E já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer... Ah, e aí, parça? Parça, é. Sinta a ira do sucessor de Tudakuri! Ninja Jiraya! Eita! Mas o quê? Temos de perder a cabeça, hein? Ai, ai, ai. Mas foi uma ótima referência, hein, meu amigo? Ah, pera. Como assim? Ah, é, né? Pera aí, então. Ô, gemada! Mas o quê? De novo? Ah, mano, foi mal aí, cara. Mas pra má digestão, é na solução. Tamo junto! Se precisar de ajuda, tamo aí! Muda, 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 muda! Fala, rosa amigão! Uau, meu rei! Olha o meu 3-8-ão! Ah, merda, cara! Isso era raivão! Nem, nem... Mas eu... Mas... Saco! Nada dá certo! Bah, quer saber? Solta o som, Didi. Eu acho que eu posso voar Eu acho que eu posso touchar o céu Eu acho que eu posso tocar o céu Eu penso sobre isso cada dia e de noite Eu penso sobre isso cada dia e de noite Eu penso sobre minha espécie e fly Amém.